Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, vem junto com o Nilson Araújo nesta terça-feira, dia 17 de maio de 2022. A partir de agora, você vai interagir aqui junto comigo através dos nossos canais, tem o WhatsApp que é esse aqui que a gente vai colocar na tela, vamos lá, pronto, toque de mágica 997824426, fica à vontade, vai compartilhando aqui o nosso jornal de hoje, isso, se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Então, vem junto com o Nilson Araújo nesta manhã maravilhosa, gelada, né? É, outono, outono, inverno, logo a gente vai entrar no inverno, então tem que estar frio mesmo, né? Olha aí, indivíduos desconhecidos entram nos dois cemitérios, né? Eles estão invadindo os dois cemitérios e levando placas de bronze, de metal, né? Só prejuízo para as famílias, isso, para as famílias. Falta segurança nos cemitérios e também a população reivindica, né? Mais cemitério porque não tem vaga, né? Os dois cemitérios municipais já não tem mais espaço, né? Muitas placas de bronze e de metal têm sido furtadas dos cemitérios de Santa Bárbara do Oeste, a ação ocorre sempre à noite, indivíduos adentram a esses dois, né? No central e também no da Paz, Cabriúva. Os prejuízos têm sido constantes para as famílias e a sugestão seria até elevar a altura dos muros, né? Olha, instalar tótens de monitoramento ou até a vigilância presencial no local. Muitas famílias têm questionado também a falta de sepulturas dos cemitérios públicos municipal e, né? E ter como opção somente o dos lírios, que fica na Zona Leste aqui da cidade, que, aliás, é bem mais caro. Pesa no bolso das famílias que não tem condições para adquiri-las. A Prefeitura diz que tem um projeto, né? Para ampliação do cemitério da Paz, o Cabriúva, né? Mas até agora não saiu do papel, não saiu do papel. Vamos aguardar aí uma posição por parte do município barbarensi para que, né, algo seja feito, né? Tanto na segurança como também para ampliar o cemitério ou instalar um outro, né? Aí eu fico aqui me perguntando, me questionando também, vai aí um ponto de interrogação, né? Olha aí, são situações que, às vezes, que, às vezes, não dão tão importância, mas acaba se tornando um desrespeito, né? Um constrangimento para as famílias que necessitam, né? Pacientes com sintomas gripais, com dengue, reclamando. No pronto-socorro, o doutor Edson Mano, ontem foi a calamidade, né? O colapso. Nossa, o senhor está exagerando, né? Nossa, pelo amor de Deus. Viu? Ontem, mais de sete, oito horas. Pessoas que chegaram, presta atenção, pessoas que chegaram nove horas da manhã e saíram do pronto-socorro mais das cinco da tarde. Isso, mais das cinco horas da tarde. Muitas reclamações no Edson Mano, né? Pacientes com cadeira de roda do lado de fora, aguardando, não tinha cadeira de roda suficiente para todos, né? Uma paciente que mora ali no residencial Furlan, diz que, além da demora excessiva no atendimento, falta de organização, falta de informações, estava um verdadeiro colapso. É revoltante pagar impostos e receber esse tipo de serviço, né? Quando questionamos sobre a demora do atendimento, né? Os funcionários do PS alegam que não tem pessoas profissionais suficientes. E é isso que acontece, né? Lamentavelmente, né? Olha aí, vai demorar duas horas? Não, daí de duas passa para três, de três para cinco, de cinco para oito, de oito para dez, viu? É, é. Olha só a quantidade de pessoas ali aguardando por atendimento no Edson Mano aqui de Santa Bárbara do Oeste, né? Tem aí o telefone da ouvidoria, mas fica só na ouvidoria, só para ouvir mesmo, né? Porque resolver que é bom nada, né? A gente sabe que na segunda-feira é o dia de pico, é o dia de pico dos pronto-socorros. E para isso, a prefeitura tem que estar preparada, né? A unidade de saúde tem que estar preparada para acolher, né? Os pacientes. Acusado de assassinar, Rafael Miguel foi preso ontem, né? Até que, enfim, depois de três anos, né? Foragido, né? Depois de três anos ele foi preso na capital paulista. Tá aí, olha! É... Se eu ouvisse ele na rua, eu não ia reconhecer, né? Não ia reconhecer o Paulo Cupertino. Olha aí, há quase três anos após o crime, o crime que ocorreu em 9 de junho de 2019, né? Ele teria matado o ator, né? De Chiquititas, a época com 22 anos e os pais dele, por não aceitar o relacionamento do jovem com a filha, né? de 18 anos. Cupertino liderava a lista de pessoas mais procuradas de São Paulo. Ele é acusado do triplo homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e sem possibilidade de defesa das vítimas. Ele nega ter cometido o crime e que o verdadeiro criminoso de todos vão saber, todos vão ficar sabendo que ele não teria matado ninguém. Cupertino foi localizado no Jardim Miriam, zona sul de São Paulo e ele estava em um hotel. Emagreceu bastante ali, né? Tá bem magro, tá... A afeição ali tá mudada, né? É... Percorreu mais de... É... Foram mais de... Vários estados, né? Trezentos, trezentos... Trezentas cidades aí. Várias... Foi até pro Paraguai, pra Argentina, voltou pra São Paulo, passou pelo Rio de Janeiro, até no interior aqui de São Paulo veio também. Vem pra Jacaraí, vem pra Campinas, né? É... O cara percorreu. Aí acabou a grana. Ele voltou pra São Paulo, mas ele não tá sozinho nessa não, viu? Certamente ele não tava sozinho. Alguém fez... Encobertou isso aí porque, viu? O cara é o que faz tudo isso, né? Muitos achavam que ele estava fora do país, muitos achavam que ele tinha ido, né? Saído do país, mas ele tava... O bom tempo foi aqui mesmo no Brasil, né? Na capital. Então, veja aí, a polícia, a imprensa em cima falando e aí o cara fala que não matou ninguém. O cara fala, né? Com a... Né? Pediram até pra ele baixar a máscara e ele falou... Porque ele tava meio que rindo de todos. Você vai rir atrás das grades, viu? Você vai rir atrás... Quem rir por último, rir melhor, viu? Paulo Cupertino preso ontem pelo excelente trabalho da polícia civil da capital paulista através de uma denúncia que foi feita, uma denúncia anônima, onde levou os policiais militares, os investigadores, até esse hotel na Zona Sul de São Paulo. Nós vamos continuar acompanhando esse caso que repercute ainda aqui em São Paulo, tá bom? Olha aí. O cara assassinou três pessoas e tava foragido por três anos, né? Três anos. Mas agora ele vai ter que se explicar aí pra polícia, né? Certamente se condenado vai a júri popular no mínimo 30 anos de prisão. Pouco ainda, viu? Pouco, né? O Brasil tem que ter prisão perpétua, viu? Prisão perpétua e os caras que tão presos lá, eles se autossustentar. Não é o brasileiro? Somos nós aqui, trabalhadores. Não é você, trabalhador aí, que tem que sustentar nenhum tipo de vagabundo não, viu? Tá? É, eles mesmos tem que se sustentar, trabalhar e ralar, né? Porque, olha, tirou três vidas, né? Três vidas que o menino que falar pra você, né? Fez comerciais, fez a novela Chiquititas, Estava vivendo, estava passando um momento único com a família. Um momento único na vida profissional. Aí vem uma pessoa com ciúmes, porque isso aí só pode ser doença, né? Ciúme obsessivo porque a filha estava tendo relacionamento com o garoto. É, ouviu? É o fim da picada o negócio desse, é o fim da picada, né? Bom, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Fiquem todos com Deus. Amanhã a gente vota, se a Deus assim nos permitir. E lembre-se, daqui a pouco, às 11 horas da manhã, Brasil FM, isso. Brasil FM 81,9. E também pelo AM 690. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, Brasil! Tchau, Brasil!